Ó, olha, olha pra ali, ó, mas aqui é só um pouquinho, tá? É a minha produção de ontem, gente. Então, nesse vídeo aqui, gente, é pra ajudar as meninas que tem canais como eu, que tá começando agora, tá? É porque eu descobri isso ontem. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É aqui, no Google, Google não sei o que lá, eu não vou nem sei falar o nome dele. Então, aqui, ó, aqui é o ganho, é o ganho que eu tive em três dias, tá vendo? Então, se meus ganhos, ai, eu não sei voltar aqui mais não. Mas meus ganhos aqui, olha, se vocês podem ver, eles estavam em média de 8 dólares, 8 dólares, 9 dólares, no máximo tava dando 11, 12 dólares. O que que aconteceu? Ontem, olha ontem aqui, quanto eu ganhei ontem. Ontem eu ganhei 22 dólares e 80 centavos em um dia. Gente, eu fiquei aqui, eu fiquei na maior alegria do mundo. Olha pra isso aqui. É 60 reais, é mais de 60 reais no dia, sabe? É que eu dei um duro retardo ontem, que eu até dormi, tirei sábado na mesa, né? Mas mesmo assim, pro canal, pra mim, foi o maior ganho que eu já tive, né? Maior ganho. Teve mês que eu não ganhei nem isso aqui, ó. Teve mês que eu não ganhei nem 10 dólares. E num dia só, eu ganhei 22 dólares e 80 centavos. Cês sabem por que que eu ganhei? Por causa de vocês. Por causa desse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Moldes para imprimir. Porque eu pedi vocês, assim, por causa dos comentários que vocês fizeram. O ganho aumentou, por causa... Olha a quantidade de comentários que teve nesse vídeo. E aí, deu 741 comentários pedindo e-mail, pedindo os moldes, tá? Aí, o que que aconteceu? Por causa dos comentários, é... Os ganhos... Meu ganho aumentou. Então, ontem... Deixa eu ver se é ontem. É... Dia 15, eu ganhei 17 dólares, ó. E ontem, eu ganhei 22 dólares e 80 centavos. Só hoje, só hoje... Enquanto eu tava dormindo, eu ganhei 5 dólares e 80 centavos. Então, enquanto eu tava dormindo lá, quando eu acordei, que eu vim ver aqui, eu já ganhei 5 reais e... 5 dólares e... E 80 centavos de dólar, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Que vocês comentem nos vídeos. Não só o meu, mas de todas as meninas. Quanto mais comentários vocês fizerem. Nem que for pra dar um oi. Nem que for pra agradecer. Então, assim, aumenta os nossos ganhos. Então, assim, é isso que eu quero pedir pra vocês. Tanto pra todas as meninas que estão começando agora. Peça pras meninas, peça pras suas seguidoras, peça pras pessoas que estão assistindo o vídeo. Comentarem qualquer coisa. Qualquer coisa pra o vídeo estar movimentado ali, sabe? Então, assim, quanto mais comentários tiver no seu vídeo, maior vai ser o seu ganho. Tá? Então, assim, é isso que eu quero pedir pra vocês. Comentem nos vídeos. Agradeça. Manda um oi. Qualquer coisinha, assim. Porque quanto mais vocês comentarem nos nossos vídeos. Quanto mais comentários tiver no vídeo, mais a gente ganha. Gente, eu realmente não sabia dessa dica, tá? Eu tô dividindo com vocês aqui o que eu descobri ontem. Tá? Então, assim, ó. É como eu falei. É muita coisa, gente. Mas pra mim, eu realmente aqui, eu tô igual pinto no lixo. Eu tô igual pinto no lixo. Porque eu ganhei 22 dólares num dia. Num dia. Tá? É muito. Muito dinheiro mesmo. Pra uns pode ser pouco. Mas pra mim, você quer muito dinheiro, gente. Então, assim, é só... Rapidinho a dica, né? Não só pra mim, mas pras meninas que estão começando com canais agora. Peça pras seguidoras. Peça pras meninas que estão assistindo os vídeos. Comentarem. Então, comentem. Fala qualquer coisa. Chica, ganha dinheiro. Ai, ai. Eu não tenho que ganhar dinheiro mesmo. Só sei que quanto mais vocês comentam, mais eu ganho. Então, comenta mais. Ai, os comentários sumiram aqui do celular. Eu venho aqui. Então, eu tenho que começar a comentar muito. Oi, João Elias Teixeira. Kelly sempre comenta. Aline Bentecute. Lá vi para meninas Monteiro. Será que é... Oi, Chica. Eu não sabia. Conta com a gente. Oi, Chica. Meu anjo. Eu sou da Paraíba. Vou pedir as amigas aqui da Noruega e falar. Comenta mesmo aí. Eu estou vendo o pessoal da Noruega. E assim, gente. E outra coisa também que eu descobri futucando ontem. Sabe? Tem país que paga mais. Tem visualização igual mesmo na Suíça mesmo. Igual mesmo assim. Puxa o saco da Iracy. Peça a Iracy para comentar nos seus vídeos. Porque cada visualização da Iracy, gente, é quase o triplo da visualização de Brasil. Então, assim, o pessoal da Suíça que visualiza nossos vídeos, a gente ganha bem mais. Sabe? Assim, vocês não têm ideia. É cada detalhezinho que esse YouTube faz, assim, que vocês não... Sabe? Assim, é muito interessante. Então, assim, no país da Suíça mesmo, a Suíça que eu estava olhando é um dos países que mais paga a live. Acho que cada visualização que tem na Suíça, parece que é o triplo. É quatro vezes mais que a gente ganha do que uma visualização dos outros países aqui do Brasil. Sabe? Então, se pede a Iracy. Iracy, comenta nos meus vídeos, Iracy. Acabou de comentar no meu vídeo aqui. Comenta mesmo, Rose. Tá? Então, beijo, gente. Fica todos com Deus, tá? Obrigada pelas... Desculpa as brincadeiras aí, tá? Mas é só foi uma dica só, tá? Pelas meninas que estão começando. Na minha produção, tá, pessoal? Aqui só tem um pouquinho só. Aqui ainda falta terminar, tá? Aí, quando terminar tudo bonitinho, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Aí, tá? Então, beijos. Fiquem todas com Deus. Ah, deixa eu te...